Olá, tudo bem com você? Wallace Lima, diretamente de New Jersey. Eu estou aqui do ladinho de Nova York, onde estou para iniciar a turnê quântica em Nova York. Estarei fazendo palestra em Manchester, que também faz parte da grande Nova York. Estarei fazendo palestra em New Jersey, em Nova York. E em Nova York, no final de semana, estarei fazendo o mini-workshop, começando na sexta-feira. E durante todo o final de semana, a imersão contínquântico pela primeira vez em Nova York. Se você chegou aqui no nosso canal, este é um canal voltado para o autoconhecimento, para a autocura, para a autotransformação, para o encoderamento pessoal. Para contribuir para que você acesse o seu melhor, de forma consciente. E compreendendo a complexidade da vida, que por trás da vida vieram nossos pais, por trás dos nossos pais vieram nossos ancestrais. E que nós vivemos dentro de culturas, e nós vivemos também dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, dentro de um planeta. E que a nossa ideia é que você possa se fortalecer em uma cultura planetária. Entendendo que a maior conquista que você pode ter na vida é você se autoconquistar. O sucesso é algo associado ao sucesso interior. E isso tem a ver também com a relação com os nossos pais, dentro da visão sistêmica do Bertie Helling. Isso tem a ver com a compreensão mais ampla da vida, onde nós estamos nos colocando a serviço. Ao serviço de uma cumplicidade, o que eu chamo de cumplicidade com o universo, de fazermos o nosso melhor, acessando os nossos melhores recursos. Quando a gente acessa os nossos melhores recursos, nós podemos também acessar os nossos melhores resultados. Então, para isso, nós precisamos nos abrir para uma visão mais ampla do mundo, que é exatamente a integração de uma visão científica e espiritual. Então, esse programa, a TV Saúde Conta, é um programa de perguntas. Você pode deixar uma pergunta aí. Deixe uma pergunta que eu vou responder a qualquer momento. Pode a sua pergunta ser escolhida. Então, toda semana a gente tem uma nova pergunta. É que a sua pergunta pode ser uma pergunta de muitas pessoas. E, naturalmente, quando você reconhecer que esse conteúdo é importante, foi importante para você, compartilhe. curta, porque é dessa forma que a gente pode levar esse conteúdo para mais pessoas. É dessa forma que você contribui para a expansão do bem. Esse é um canal voltado para contribuir para uma humanidade melhor. Então, a pergunta de hoje é muito interessante. É da Larissa Leal. E ela pergunta, professor, é possível estudar e praticar a física quântica e ser uma religiosa ao mesmo tempo? Olha, essa pergunta me fizeram aqui nos Estados Unidos e me fazem de vez em quando. Eu dei uma palestra para empreendedores, vários, três grupos de empreendedores. Eu estive em Miami, em Orlando. E uma das perguntas que me foi feita, e dentro do próprio coaching quântica que eu fiz em Orlando, teve um peruano que participou, e uma pergunta direta foi essa. Qual é a relação? Onde é que fica Deus nessa história? E eu disse, na verdade, a física quântica é a essência divina, é Deus. A física quântica trabalha com as leis do universo, exatamente mostrando como o universo funciona, como nós operamos lá no mundo subatômico. Então, todas as leis, seja a lei da gravidade, a lei do magnetismo, da eletromagnetismo, são criações, são frutos da criação. E que você não vai entender o universo e como você funciona com profundidade, sem entender os princípios da física quântica. Então, eu costumo dizer, replicando o meu amigo Amit Goswami, que o mundo é quânticamente camuflado, porque os efeitos quânticos não podem ser vistos a olho nu, porque eles são regidos pela constante de Planck, que é muito pequenininha, da hora de 10 a menos 34. Então, a gente não percebe, né? Mas quando você entra no mundo dos atos, você vai conhecer o mundo das possibilidades. Então, a física quântica trabalha com a visão da superposição coerente de estados. Então, tudo que você está vendo está no campo das possibilidades, né? E aquilo que você repete, que você condiciona, passa a ter uma probabilidade maior de acontecer na sua vida. Então, nós chamamos física das possibilidades, porque você, à medida que você evolui, à medida que você se conecta, se abre para essa integração, ciência e espiritualidade, você pode acessar o seu melhor. Não há nenhuma contradição, muito pelo contrário, né? A física quântica talvez seja um dos grandes presentes da criação para nós, a física relativística. Tudo que é da ciência, na verdade, é o divino se expressando. E o homem interpretando essa comunicação, essa linguagem, né? Tem uma frase de Einstein que ele dizia O que me interessa mesmo é saber como o velho pensa. O velho era Deus. O que era saber é como Deus pensa. O que ele vivia, as equações da relatividade são algo extraordinário, né? Uma aplicação extraordinária no campo prático. Se eu não tivesse a equação da relatividade, os GPS não funcionariam. Sem a física quântica, eu não estaria fazendo essa live aqui em Nova York, num celular, os computadores, essa tecnologia mais avançada do nosso tempo, as tecnologias médicas, mais de 17 mil tecnologias médicas foram descobertas com a pesquisa sobre o bóson de Higgins, chamado Partícula de Deus, que deu o Prêmio Nobel em 2012, a dois físicos, o próprio Higgins e o outro físico, não me lembro o nome agora. Então, você vai entender que por trás de todo esse conhecimento da física quântica está o desabrochar do que há de mais avançado no mundo, o raio laser, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Então, você não tem ideia da contribuição para a humanidade. É, na verdade, a área mais poderosa da ciência moderna que mais contribui de maneira decisiva para uma compreensão maior de nós mesmos e para as tecnologias mais avançadas do nosso tempo. Tudo que tem a ver com o laser também tem a ver com a física quântica. Agora, os chineses já começaram a fazer teletransporte de fótons, então daqui a pouco nós vamos ter uma comunicação em uma velocidade absurda. Os computadores quânticos que estão aí a caminho, daqui a pouco estão chegando e vai ser uma revolução, vai movimentar a economia de forma extraordinária. Então, física quântica e Deus, não dá nem para separar, não dá nem para separar, porque, na verdade, é a criação. A criação que nos deu esse presente, trazendo essa possibilidade de um conhecimento extraordinário, diferenciado, que possibilita a gente olhar para nós mesmos, saber como funcionamos, saber por que adoecemos, ter uma compreensão sistêmica. Então, a própria constelação familiar, no meu livro Princípios Quânticos do Quotidiano, eu expliquei, digamos assim, cientificamente, as constelações familiares a partir exatamente da não localidade quântica, da ressonância harmônica, enfim, como a gente se conecta, além de tempo e espaço, o chamado famoso Teorema de Bell, que deu o Prêmio Nobel de Física também. Então, são conhecimentos apaixonantes e esclarecedores. Então, as pessoas, você quando vê os físicos quânticos desenvolveram a teoria quântica, no final, eles falam coisas, eles falam frases, eu coloco isso nos meus cursos, que se você não dizer que é um físico quântico, você vai pensar que é um mestre espiritual. Eles chegaram às mesmas conclusões, os grandes mestres espirituais. Então, a física quântica relativística, ela abriu uma porta para essa integração. Então, eu dou palestras em qualquer lugar, eu estou aberto a levar esse conhecimento para todos os tempos de todas as religiões. Mas, sempre que me chamam, eu vou com muita boa vontade, porque eu sei que eu contribuo para ampliar essa visão das pessoas religiosas, entendendo que a religião é a reconexão com o divino. E a física moderna, ela é uma ponte segura para você se conectar ao divino e à sua essência. Se você gostou, deixe aí o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, é muito importante o comentário, para a gente saber se o que nós estamos trazendo está ressoando no seu coração, está contribuindo para a sua jornada pela vida. E lembre de deixar o seu like também, que é muito importante. Se você gostou, faça isso generosamente em todo o canal que você assistiu, que você assiste a alguma coisa, que é uma forma de você contribuir, de retribuir também para que esse conteúdo que você considerou significativo possa também ser acessado por outras pessoas. Um grande abraço e na próxima semana, quem sabe eu esteja respondendo aqui a sua pergunta. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí